Seja bem-vindo, Focados! Hoje, galera, trazendo mais um vídeo oframe. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu vou comentar um pouco sobre oframe, sobre macetes. É isso aí, galera. Nesse jogo, existem vários macetes, de vários tipos. Por exemplo, nesse vídeo, eu estou jogando com Mag, com Zenistar e Pox. Isso é um macete. Eu estou dentro de uma sala, geralmente os inimigos estão fora. Eu estou jogando dois, jogando a Zenistar. Às vezes, quando o inimigo começa a subir muito o level, por exemplo, ele for para um level 1000, ele vai ter muita armadura. Então, eu vou jogar a Pox. A Pox vai tirar toda a armadura do inimigo. Eu vou jogar a Zenistar, que está com radiação viral e etc. E eu vou matar o inimigo muito rápido, com a Con, e usando dois da Mag. Isso aí é vários macetes que existem dentro do jogo. E esses macetes, eles realmente funcionam. Mas existem uns macetes que realmente você não pode sair gravando. Por exemplo, tem alguns macetes, como por exemplo, o da Trinity. Vocês lembram que eu gravei um macete da Trinity, que você podia usar em decks, usar em alguns locais. Aquele macete, cara, aquele estilo de jogatina, era anos que existia. Fazia anos que existia. E a partir do momento que eu gravei o vídeo, literalmente sumiu. Literalmente foi retirado. Do mesmo jeito foi o Wukong. O Wukong é aquele tipo de jogatina que era para brincar, que era para bagunçar. Aquilo existia por anos. E quando eu gravei, literalmente, sumiu. Sumiu, sumiu. Então, tipo, o que dá para deduzir com isso que eu falei ainda agora, entendeu? Dá para deduzir que se você tem algum macete que ele pode polarizar, ele pode ficar popular entre a galera que joga o jogo, né? Joga o Warframe. Esse macete, ele pode ser retirado. A TheEA pode chegar e falar, não, isso aí está sendo muito usado. Isso aí está acabando com o jogo de outras pessoas. E vamos retirar, porque isso não é divertido. Simplesmente isso e acabou. Some. E isso acontece mesmo. Isso aí não é conversinha minha. Isso aí não é conversinha de outra pessoa. Isso aí, qualquer um pode ver que realmente acontece. Eu não estou criticando o jogo, falando que isso é ruim e tal. Estou falando que várias dessas coisas que nós gravamos, muitas vezes, quando é um macete, uma coisa que pode ficar popular, uma coisa muito usada, geralmente, isso é nerfado, como a maioria das pessoas chamam, né? Falando nerfado ou bufado. Isso é nerfado. E etc. Eu não creio que seja um nome nerfado, que eu não vejo nerf no jogo. Eu vejo melhorias, eu vejo adaptações, eu vejo vários outros fatores, né? Que, por exemplo, o jogo está em beta, então ele ainda não está completo. E qualquer coisa que vai mudar no jogo, isso é feito para melhoria, para adaptação para a versão final. Então, cada coisa que é melhorada, isso aí é bom para nós. Mas, como eu voltando ao assunto sobre macetes, existe vários macetes. Por exemplo, a Staticor. Muitas pessoas gravaram um vídeo da Staticor, né? A Staticor matando geral, level alto e etc. Mas, para você fazer isso, você precisava ter a Madurai. Você precisava juntar ali 10 stacks, 15 stacks e você usava a Staticor no chão e já matava os inimigos. Isso era uma coisa que estava acontecendo totalmente errado. Totalmente fora do padrão. Porque não é para a Madurai se comportar desse jeito, entendeu? Não é para ela se comportar desse jeito. Ela estava se comportando desse jeito. Muitas pessoas ficam com raiva porque foi tirada essa parte da Staticor com a Madurai. A galera ficou decepcionada. Não era para ter feito isso. Isso aí foi um nerf. Isso aí não era para ter feito. Mas, galera, vocês têm que entender que isso é feito exatamente para deixar o jogo jogável. Para deixar o jogo falando assim. Pô, isso aqui tem sentido. Isso aqui estava errado. Eles fazem isso justamente para balancear o jogo. Balanceamento é a palavra correta, entendeu? Então, eles fazem isso para balancear o jogo. E a partir do momento que você acha ruim, você só vai ser mais um cara que está achando ruim na internet. Porque eles balancearam o jogo e o jogo ficou melhor por esse balanceamento. Agora, existem vários outros macetes dentro do jogo que existem há anos. Há anos e há muitos anos. E esses macetes, você tem que ter certeza. Que se você gravar, esses macetes vão ser retirados. A não ser que você mande ticket para a DE. Por exemplo, eu já mandei tickets. Amigos meus já mandaram tickets de vários outros macetes. E esses macetes nunca foram retirados. Mas por que nunca foram retirados? Eu acho que nunca foram retirados porque não era algo tão grave como, por exemplo, todo mundo está usando. Tipo, não, isso aí não afeta tanto o jogo não porque poucas pessoas usam e isso aí não está afetando o jogo da galera. Exatamente por isso. Então, por isso que tem macetes fechados entre grupos que nós usamos. Que esses macetes, se eles forem gravados ou forem passados adiante, esses macetes são retirados, cara. E tipo, o que eu falo realmente é sério, tá ligado? Você pode mandar ticket. Se você descobrir algum macete assim, você pode mandar ticket. Eles vão avaliar. Eles vão olhar esse glitch ou algo do tipo. E vão ver se realmente vale a pena mexer naquilo ali agora. Ou mexer depois. Ou deixar do jeito que está. Eles vão analisar números. E vão analisar quantas pessoas usam. E se realmente afeta o jogo. A partir do momento que esse glitch ou esse macete for usado por vários jogadores. Aí sim, isso se torna um problema. Porque isso vai popularizar. E muitas pessoas vão usar. Outras pessoas vão achar ruim. Outras pessoas vão denunciar. E daí então, eles vão ter que olhar com um olhar mais crítico para aquele macete. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aí, o que eu quero falar com tudo isso? O que eu quero falar é que existem vários e vários macetes dentro desse jogo. E muitos desses macetes, eu não posso gravar para vocês. Eu não posso chegar assim e ensinar. Entendeu? Eu não posso gravar porque isso vai ser retirado. E eu não quero ser o cara, tipo, o culpado de falar. Ah, a Ivara foi nerfada porque fulano ficou 10 dias ali com a Ivara. Ah, não. A Meg foi nerfada porque fulano ficou farmando não sei quantos mil oxos ali com a Meg. Ah, o Necros foi nerfado porque o cara ficou ali farmando não sei quantas mil curva na Fortaleza Curva. Ah, o Excalibum Umbra foi nerfado porque o cara ficou não sei quantas horas farmando crédito. Entendeu, cara? Tipo, tem vários macetes e isso aí é o que eu tô falando aqui, que eu falei por alto. Isso aí é coisinhas bestas. Tem coisas muito mais além do que isso, cara. Tem muito mais além do que isso, vocês não têm noção. E eu não quero ser o cara que é culpado sobre esses macetes, entendeu? Eu não quero ser o cara que fala que, tipo assim, leva a culpa. Todo mundo chegar na comunidade e falar. Ah, não. Se fulano X, ele não tivesse gravado o vídeo, isso aí não teria saído e tal. Não teria sido nerfado. Porque eu mesmo, cara, eu já vi vários amigos meus falar. Porra, véi. Tem uma coisinha que era tão legal e tal, mas um YouTuber X gravou o vídeo e foi nerfado. Ah, tem uma coisa que era tão legal. Um YouTuber X gravou um vídeo e foi nerfado. Acontece isso muito. E eu, cara, depois da Trinity, depois do Wukong, eu não gravo mais nada. Não sei se vocês lembram que tem um moído aí do radiação que o Vod Fischer gravou. Ele não gravou por mal, entendeu? Ele gravou porque realmente as pessoas estavam pedindo e tal. É tanto que ele nem ensinou. Mas esse macete aí, se não me engano, ele foi retirado, cara. Esse macete já existia há vários tempos, entendeu? E isso aí foi retirado. Mas o cara quis dar uma de superior e gravou e tal. Mas não foi culpa do Void, entendeu? O Void, ele fez uma coisa totalmente instrutiva. É uma coisa totalmente pra vocês entenderem como é que funciona. É tanto que ele não ensinou. E o outro já fez pra se gabar. Falar que é fodão e tal, outro cara. Já da Statical também, esses dias, isso aí rolava há meses o da Statical. Esses dias o cara gravou e sumiu. No dia também que eu gravei o da Trinity, sumiu. No dia que eu gravei o do Wukong, sumiu. Então, percebe-se com esses fatos que quando você grava um macete ou quando você grava alguma coisa desse tipo, que seja pouco usado, mas que seja bem bacana e divertido de jogar. Percebe-se que isso pode ser nerfado, pode ser tirado do jogo. Então, tem vários macetes aí que eu posso dizer a você que se eu gravasse, ele seria retirado do jogo e eu não quero isso. E eu sei que muitas pessoas também usam desses macetes. Eu não quero que essas pessoas fiquem com raiva de mim e eu também não quero ficar com raiva de outras pessoas, entendeu? É tipo assim, eu estou na comunidade, eu sou um jogador normal, muitas pessoas chamam eu de youtuber. Não, fulano é youtuber. Pô, cara, mas antes de você me chamar de youtuber, você tem que considerar que eu sou um jogador. Eu passo horas do meu dia jogando esse jogo, tá ligado? Passo horas do meu dia farmando, passo horas do meu dia fazendo várias coisas dentro desse jogo. Eu não sou apenas um youtuber, eu sou um jogador. Primeiramente, eu tenho que jogar o jogo pra depois comentar sobre o jogo. E esse jogo, todo mundo sabe que esse jogo é complexo. Esse jogo não é fácil de você simplesmente só chegar, ah, não, vou jogar aqui duas horas desse jogo e vou entender tudo sobre ele. Não, não é isso, cara. Você jogar dias, noites, meses, anos, pra você entender exatamente esses assuntos. É tanto que tem pessoas que jogam por meses e não entendem builds, não entendem vários outros fatores, mas o assunto que eu queria comentar era mais ou menos isso, falar um pouco sobre macetes e falar que eu não quero ser culpado por macetes sendo retirados. É tanto que hoje em dia eu não gravo mais macete. E esse vídeo eu estou gravando exatamente por esse objetivo. Se você tem algo contra macetes, algo contra essas coisas, você pegue esses macetes e mande ticket pra ADR, fale com a própria ADR. Entendeu? Agora, a partir do momento que você quer se gabar desses macetes, ou não, quero ensinar, se você gravar os vídeos, esses macetes vão ser retirados, cara. Não adianta. Ele vai ser retirado. Agora, se você quer, tipo assim, valorizar o macete e ver se ele vai ser retirado, você grava o macete, manda o ticket pra ADR com o vídeo e etc. E eles vão decidir se tira ou não. Agora, eu garanto, a maioria dos macetes eles não tiram porque não quer. Agora, a partir do momento que isso fica popularizado, tá ligado? A galera usa todos os dias em todas as regiões. Isso aí é capaz de ser nerfado. E é por isso que eu não gravo vídeos ensinando macetes atuais. Macetes que realmente deixam o cara sem fazer nada. Tipo, não, vou ficar parado aqui e vai matar tudo. Tá ligado? Tipo um nuke. Isso aí, essas coisas, tá sendo banidas do jogo. Tá sendo banidas do jogo porque o jogo tá se tornando outra coisa. Não é pra você ficar mais parado dentro de uma sala usando só skill. É pra você andar, pular, correr, você se movimentar. É uma jogatina totalmente diferente do que era antigamente. Não é mais só ficar batendo com um chicote atrás da parede. Então, por isso que tem macetes que são legais de usar às vezes. Mas se você gravar, você vai acabar com uma brincadeira de muitos. E eu aconselho que se você ver essas coisas, você mande tíquete pra ADE. Entendeu? Porque se você gostar do que você está usando ali. Por exemplo, ah não, tá tendo um bugzinho aqui que é tão legal, tão bonito. Se você gravar e for ensinar outras pessoas, é certo de ser tirado se muitas pessoas usarem. Então, assim, o conselho de amigo, se você quer realmente fazer algo pelo jogo, você grava o vídeo. Você manda o tíquete pra ADE e eles vão decidir se tiram ou não. Agora, a partir do momento que você grava pra um público-alvo, véi. Isso aí realmente vai propagar e isso vai ser retirado. E depois você vai ficar achando ruim porque foi retirado. Ai meu Deus, foi retirado. Foi retirado por quê? Foi retirado porque você gravou, ué. Exatamente isso, tá ligado? Isso aí eu tenho a pura certeza porque eu já fiz isso, né? Grave o da 30 e o do Kong e aconteceu isso. Então, eu tenho a pura certeza. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês também não fiquem com raiva de mim. O que eu falei aqui foi um papo realmente cabeça. Um papo sério. Um papo de não youtuber, tá ligado? É um cara que joga na comunidade e eu sei o que passa. Eu faço parte de clã que realmente a galera joga. É um clã com mais de 300 players. Tudo mais 325 que joga 3, 4 anos. E sempre conversa sobre essas coisas. Então, se você tem alguma coisa contra esses macetes, você grave o vídeo e manda o ticket. Pra ver se eles retiram. Não, fique gravando o vídeo e ensinando a outras pessoas esses macetes. Porque se você gosta disso, ele vai ser retirado. Você ir propagando tudo isso, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, deixa aquele like, um comentário se possível. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Valeu, comunidade de foda. Fui!